Final do ano Final do ano Eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele Mas será que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Segueça de bucetada Toma na sua cara Toma na sua cara Segueça de bucetada Toma na sua cara Toma na sua cara Segueça de bucetada Final do ano tá aí, nós vai comemorar Final do ano tá aí, nós vai comemorar Vou olhar pra cara dela e a xareca Ela vai tacar, vou olhar pra cara dela e a xareca Final do ano tá aí, nós vai comemorar Final do ano, estourou de novo Final do ano tá aí, eu quero comemorar Final do ano tá aí, eu quero comemorar Vou olhar pra cara dela e a xareca eu vou tacar Vou olhar pra cara dela e a xareca eu vou tacar Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Daquele jeito papai Papai Paredão Falou Paredão, falo que tava junto é nóis E o Sanchicado dizendo Que estourou